Olá, crianças! Começamos mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando, sou a professora Luciana e temos alguns combinados antes de iniciarmos a aula, ok? Vamos lá? Lavar as mãos, tenho certeza de que você já lavou as mãos. Sentar em um local confortável para que você fique bem concentrado para a nossa aula e evitar tocar o seu rosto. Após esses combinados, então, materiais. Caderno, lápis, borracha, apontador, tenho certeza que já está tudo pertinho de você. E, quando aparecer aquele símbolo lá, aquela imagem do caderninho, é sinal que aquela atividade, aquela informação, você tem que fazer o registro. Afinal, todos os registros que nós fazemos nas aulas, no retorno, mostraremos para a professora, para conversarmos e refletirmos sobre tudo o que aprendemos nesse tempo. Tudo bem? Então, primeiro registro da aula. Coloquem a data, aula de língua portuguesa. Coloquem a data, aula de língua portuguesa. A anotação feita? Então, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Lembre-se que nós pensamos sobre o texto. Então, nós lemos uma crônica, lembram-se, e nessa crônica nós vimos e relembramos que ela tem quatro partes, que os elementos que compõem a crônica são quatro partes. Que é a situação inicial, que é a apresentação do tema, dos personagens, do local onde se passa a história. Nós temos a complicação, que é o desenvolvimento ou um problema que aconteça. Nós temos o clímax, que pode ser os conflitos ou o conflito, né? No caso da crônica, nós tínhamos um conflito. E o desfecho é como termina a história. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses elementos da narrativa que nós lemos, tá? Daqui a pouquinho. Nós também fomos para a parte do de olho no texto. Ali, nós analisamos os outros usos da letra maiúscula, que nós vamos retomar na aula de hoje, ok? E a atividade de encerramento, que vocês tinham que fazer uma ilustração, se você concordava ou não com a atitude do coleguinha zombando o outro. A gente já conversou que isso não é legal, né? Que nós temos que aprender com as diferenças e não ficar tirando sarro do coleguinha. Tudo bem? Então, lembram-se que na aula passada, bem no finalzinho da aula, nós fizemos vários exercícios sobre o uso da letra maiúscula. Maiúscula. Então, na aula de hoje, a gente vai relembrar algumas situações, até mesmo para a gente refletir outros usos também, em que momentos nós usamos. Vamos acompanhar? Então, a primeira frase era sobre o gaúcho. Lembram-se que quando ele usou com letra maiúscula, se referia ao apelido, ok? Ou ao nome de uma pessoa. Tudo bem? No segundo caso, era o gaúcho com letra minúscula, que tinha a ver com a origem, a nacionalidade, né? De onde ele veio. Por isso que nós escrevemos de letra minúscula. O outro caso era do rio, maiúsculo e rio minúsculo. Vamos relembrar a frase? O menino novo da minha turma, o Paulo, veio do rio. Letra maiúscula. Por quê? Porque ele pode ter vindo tanto do estado do Rio de Janeiro, quanto da cidade do Rio de Janeiro. Por isso que é letra maiúscula. A segunda frase, eu fui até o rio, depois da aula pescar com meu amigo. Essa frase, então, ela representa um local, o nome comum de alguma coisa. As próximas. Bandeira. Nós tínhamos bandeira com letra maiúscula e bandeira com letra minúscula. No primeiro caso, com letra maiúscula, a frase era a seguinte. Ao sairmos do evento, passamos pela Praça da Bandeira, porque é o nome do local, que estamos vendo aí na imagem. Essa é a Praça da Bandeira, aqui em Curitiba. Ok? Aí a segunda frase. Depois da cerimônia, a bandeira foi guardada, porque é o objeto. Tudo bem? Próxima lá. Nós vimos também a palavra cascavel, com letra maiúscula e letra minúscula. Então, a primeira frase era, a cobra, a cascavel, é um animal peçonhento e venenoso. E a segunda frase, a cidade de Cascavel está localizada na região oeste do estado do Paraná. Então, quando nós utilizamos cascavel com letra maiúscula, nós estávamos nos referindo à cidade, à cidade de Cascavel. E quando nós utilizamos com letra minúscula, a gente estava se referindo à cobra, ao nome da cobra, à espécie da cobra. E a última que nós vimos naquele dia era sobre o Nordeste. Nordeste com letra maiúscula e letra minúscula. As frases eram as seguintes. O Nordeste é uma região do Brasil com maior número de estados. E Paulo contou que mora na parte Nordeste da cidade. Então, para a gente relembrar que essa aqui gera bastante dúvida, quando a gente fala em Nordeste, região Nordeste, eu estou me referindo à região mesmo. Ok? Então, ali é um grupo de estados que compõem a região Nordeste. Pode ser a região Nordeste do estado, região Nordeste da cidade. Mas quando eu estou me referindo à localização, olha lá. Eu estou falando da Rosa dos Ventos, eu uso com letra minúscula, tá? Porque é a localização, tudo bem? Então, se a gente olhar lá no mapa, a localização da região Nordeste, olhando pela nossa Rosa dos Ventos, o Nordeste ali de Curitiba ficou a região do Atuba. Tudo bem? Então, vamos fazer o registro disso que a gente relembrou, né? Que isso é muito importante, a gente sempre estar atento. Então, a primeira regrinha. Quando a palavra se refere ao nome de um local, produto ou pessoa, ela é escrita com letra maiúscula. Que é o caso de Gaúcho, Rio, Bandeira, Cascavel e Nordeste. Agora, quando a gente tem outras situações, é com letra minúscula. Que é Gaúcho, Rio, Bandeira, Cascavel e Nordeste. Que são nomes comuns, ok? Que podem servir para várias situações. Então, eu vou dar um tempinho aí para você, para você fazer o registro dessa nossa regrinha sobre letra maiúscula e letra minúscula. Então, eu vou dar um tempinho aí para você. Então, eu vou dar um tempinho. 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 Então, olhem lá. Eu tenho a palavra história com letra maiúscula e letra minúscula. Vamos fazer juntos? A professora de língua portuguesa sempre conta alguma história no início da aula. História quer dizer que ela está contando uma narrativa. Então, vamos escrever com a letra minúscula, tudo bem? E o segundo caso, a professora de história explicou sobre as diferenças culturais existentes no Brasil. Neste caso, ficou com letra maiúscula, porque eu estou falando da área do conhecimento, da disciplina de história. Tudo bem? Muito bom. Então, vamos continuar. E então, o que vamos fazer na aula de hoje? Vamos relembrar outros elementos que compõem a narrativa, a crônica que nós lemos. Então, vamos ver. Vocês podem acompanhar aqui comigo que nós lemos uma crônica, certo? Então, aqui nós temos a crônica, tudo bem? A crônica, ela conta uma história sobre temas do cotidiano, do dia a dia das pessoas, que pode ser qualquer tema. E lembre-se, ela sempre segue uma ordem cronológica dos acontecimentos, um fato após o outro. Ela não vai e volta, como algumas narrativas que nós estamos habituados, às vezes, a ler. Tudo bem? Então, ela segue uma sequência. Bom, então, essa crônica, além da situação inicial, além da complicação, do clímax e do desfecho, dentro disso, nós temos outros elementos para rechear, para detalhar melhor a nossa narrativa. E a principal delas, para toda narrativa, nós temos lá quem participa da narrativa. Quem participa da narrativa, a gente conhece como personagem, que são os personagens, ok? Que podem ser os personagens principais, secundários, ou outros que vão aparecendo e desaparecendo ao longo da narrativa. Mas eles também têm a sua importância. Depois, nós temos também quando acontece. Quando acontece a narrativa, é o tempo em que ela acontece, tá? São as passagens de tempo marcado. No outro dia, no dia seguinte, ontem, na manhã. Nós também temos, dentro desses elementos que constroem a narrativa, e quando eu falo constroem a narrativa, a gente está falando da crônica, mas serve para qualquer narrativa que nós vemos, tá bom? Nós temos quem conta. Quem conta a história é o narrador. Esse narrador, ele pode ser o narrador observador, ou seja, aquele que está vendo a história e está contando como está acontecendo. Ou o narrador pode ser o narrador personagem, ou seja, ele participa da história e conta ela ao mesmo tempo. Com certeza, vocês já viram, né? E nós temos também outro elemento muito importante, que é onde acontece a história. Claro, né? Precisa de um local. Então, esse local também é importante. É um local só? Depende. Tem narrativa? Tem vários locais. No nosso caso, na nossa crônica, era apenas um local, a escola. Lembraram? E dentro de todo esse pacote, nós temos o que acontece. O que acontece, nós vamos chamar aqui de enredo, ok? Então, toda a nossa narrativa, a gente chama de enredo. É tudo o que acontece ao longo dessa história que nós lemos. Tudo bem? Então, agora que a professora já explicou aqui e relembrou com vocês, então vamos para alguns exercícios. Tudo bem? Então, olhem lá o primeiro. O primeiro diz respeito a quem participa da história. Então, vamos lembrar lá quem participa da história? Tá fechada? Nós temos primeiro o Jorge. O Jorge era quem implicava com o Rodrigo, que era o gaúcho. E quem mediu toda a conversa para que isso acabasse, né? Para que eles tivessem uma harmonia lá na sala de aula, para esclarecer as dúvidas do que estava acontecendo em relação a essa diversidade da língua, era a professora. Tudo bem? Então, anota aí para não esquecer. Tchau. 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 Anotou lá? Então, vamos para os próximos elementos, que são... Onde acontece? Quem conta? E quando acontece? Então, vamos lá. Onde acontece a história? Na escola, na sala de aula. Quando acontece? durante a aula. Pode ser no período da manhã, pode ser no período da tarde, a gente não sabe o período que eles estudam. E quem conta a história? O narrador. E esse narrador, como a gente conversou aqui, é o narrador personagem, aquele que está participando e contando ao mesmo tempo, ou só observador? Só observador. Então, ele só está contando tudo o que está acontecendo lá na sala de aula, naquele momento. Tudo bem? Então, anota aí pra você não esquecer. Música 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 Muito bem. Então, faltou um elemento pra nós analisarmos e relembrarmos, que é o que acontece na narrativa. Então, o primeiro fato que nós vimos que aconteceu lá foi o modo de falar do novo colega, que despertou a curiosidade. Não é? O segundo é o acidente de trânsito com o pai do coleguinha. E o terceiro, a descoberta do significado da palavra apechada. Então, enfim, eles descobriram, né? Aí você vem perguntar, mas professora, e o novo apelido? O novo apelido também. Só que o que foi de mais importante que aconteceu nessa narrativa, nesse enredo? Que são essas três situações? Então, anota aí. Música 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 Muito bem! Agora que nós já anotamos os elementos que compõem a narrativa com mais detalhes, nós vamos agora relembrar o texto. Não é mesmo? Porque nós lembramos os detalhes. Então, agora a gente vai lembrar o texto como um todo. Primeira coisa, vamos lembrar o nome do texto que nós lemos, a crônica que nós lemos, que é Peixada. Lembra-se que era a batita lá que tinha dado? Só que não era exatamente isso que eles estavam discutindo ali, né? Era a questão da variação da língua, a variação linguística. Não é mesmo? Olha só. Aí, nós temos quem escreveu a nossa crônica, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele que é um grande cronista brasileiro, filho do Érico Veríssimo. Então, esse grande escritor escreveu Peixada, que é a crônica. Mas, para a gente relembrar as quatro partes dessa crônica que nós lemos, que é assim que nós dividimos, eu vou precisar da ajudinha de vocês. Vocês vão ver que cada parte está embaralhada. Então, agora, o que você vai ter que fazer? Você vai desembaralhar cada parte dessa narrativa para a gente descobrir cada parte dela. na sequência em que aconteceram os fatos da nossa história. Tudo bem? Então, sempre vou dar um tempinho para você, para você pensar em montar. Então, veja lá o primeiro. Então, aí está o primeiro trecho, tudo embaralhado. Então, você vai desembaralhar para descobrir e para relembrar qual é o primeiro trecho da nossa narrativa. Tempinho para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Conseguiu desembaralhar? Então, vamos fazer juntos? Então, eu tinha no primeiro trecho que eu tenho é falava diferente. Certo? Então, você corrija aí. Tchau, tchau. 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 Vamos para o segundo trecho? Então, agora é com você. Desembaralhe aí e descubra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Muito bem, vamos desembaralhar para descobrir, para relembrar? Então, nós temos aqui, olha lá, acidente de trânsito, ok? Então, anotem aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o próximo trecho? Então, agora é com você. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Muito bem. Então, antes de irmos para o último trecho, vamos colocar aqui o terceiro trecho do nosso texto, para nós relembrarmos sempre. Então, a professora não admitiu que não tinha entendido o significado, certo? Então, ali ela não tinha entendido. Então, agora você vai para o último trecho. Esse está bem fácil, hein? E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Novo Que foi quando ele ganhou o apelido Novo, né? Que a gente já falou que não é nada legal isso. Então, corrija aí. Música Música Muito bem. Então, vamos colocar aqui também o nosso último trecho. Música 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 Então, como eu já disse para vocês, nós vamos agora olhar com um pouquinho de mais cuidado para algumas partes do texto. Então, a primeira era essa aqui. O menino chegou tarde na aula em determinado dia. Por quê? Por que que ele chegou? Porque o pai sofreu um acidente. Lembra o acidente de trânsito? Então, confira aí se você lembrou disso. Música 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 Vamos analisar mais uma situação? Então, leia com bastante atenção, copie com bastante atenção essa próxima atividade que nós vamos fazer agora. Mas antes de eu ler, vou deixar você pensar um pouquinho enquanto você copia. Música 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 Muito bem. Então, agora nós vamos ler juntos. Vem comigo. Música Na segunda parte do texto, o narrador afirma, o Jorge fez uma cara de quem não se entregara. Explique o porquê dessa cara. Então, essa cara quer dizer que ele não ficou convencido. Então, por que que ele fez a cara? Porque ele não ficou convencido e convencido do quê? Da resposta, do que estava acontecendo ali. Então, confira. Música 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 Bem, você percebeu, então, agora que nós estamos falando sobre o porquê, né? Então, vamos observar a palavra porquê nos seguintes trechos da crônica. Outros trechos. E eu quero que você pense o que você está percebendo aí. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho. Por que era gaúcho? Olha o segundo trecho. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. Aqui, nós temos o porquê escrito de duas formas, assim como os dois exercícios que nós fizemos. E a pergunta que eu faço para você é Em que situações podemos encontrar a palavra porquê usada de diferentes maneiras? Então, nós pensamos, né? Nós vimos que já foi usada de algumas maneiras aí. E para a gente relembrar disso, nós vamos voltar no caderno, que eu tenho certeza que você tem um registro, com a aula do professor Rodrigo, lembra? Então, vamos relembrar a aula dele, porque isso é muito importante para a nossa aula de hoje. Então, lá o professor Rodrigo já tinha explicado para vocês, mostrando alguns exemplos do uso dos porquês. Nós já vimos mais alguns na aula de hoje e vamos ver outros mais. Então, olha lá o primeiro caso. Por que esse pessoal usa roupa colorida? E o segundo caso? Porque a leitura é uma maneira incrível de transformar as nossas vidas. Percebam lá que no primeiro caso, o porquê está separado. Por que ele é usado para fazer perguntas? E como que eu vejo isso na frase? Olha lá, o sinal de interrogação. Então, quando eu tenho uma frase interrogativa, uma pergunta, até a forma com que eu leio, já a entonação já diz para mim, né? Que aquilo vai ser uma pergunta. O segundo caso, ele está me dizendo que o porquê é usado como resposta ou explicação de algo. Lembra quando a professora falava lá? Ah, o porquê de resposta é sempre junto? O porquê de resposta é sempre junto, quer dizer que é uma explicação. Então, toda vez que eu estou explicando qualquer coisa, qualquer informação, eu sempre vou usá-la por quê? Juntinho, porque eu estou explicando. E quando a professora falava isso, já era para você começar a pensar. Ah, então se eu estou dando porquê de resposta, é porque eu estou explicando alguma coisa. Olhem lá que tem mais dois casos. Nós utilizamos uma literatura mais curta. Por quê? Nesse caso, está separado e com acento. Mas ali também é uma pergunta. Então, pensa aí. Olha o segundo trecho. Não entendi o porquê de tanto barulho no corredor do hospital. E esse porquê junto e com acento, o que vai acontecer? Então, vamos com calma analisar. No primeiro caso, também é uma pergunta. Percebam que ao invés de ele usar o porquê lá no início da frase, ele usou depois. Ou seja, ele preferiu contextualizar, mostrar toda a situação, para depois ele falasse a pergunta porquê. E no segundo caso, ele colocou como motivo. Certo? Então, quando ele falou, eu quero saber o porquê que deu alguma coisa. Quer dizer que ia... Ou não entendi, né? Ele está falando sobre motivo. Então, eu posso substituir tranquilamente por o motivo ou um motivo. Porque é esse sentido que ele me dá. Certo? Aqui nós temos as quatro regrinhas, que é bem simples e que você já tem isso anotado no seu caderno. Tudo bem? Mas aqui, o que nós vamos fazer na nossa aula? Nós vamos exercitar um pouquinho para a gente relembrar o uso dos porquês. Porque é muito importante a gente sempre relembrar alguns conteúdos, algumas informações. Tá? Então, você vai ler as frases a seguir e vai completar com o porquê. Porquê junto? Explicação. Porquê separado? Pergunta. Por que junto com o acento, ele está no sentido de motivo? E por que separado e com o acento é uma pergunta também. Mas é uma pergunta em que primeiro eu contextualizo, explico uma situação e aí eu uso o porquê. Tudo bem? Então, vamos para os exercícios. 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 Registrado. Tarefinha feita. Vamos corrigir, então. O gaúcho não entendeu o porquê, o motivo. Então, aqui é porquê, juntinho com o acento. Letra B. Por que a professora sorriu tanto naquele momento? Olha o tom. Então, é porquê separado. Que é uma pergunta. Terceiro. Todos ficaram curiosos com a fala de Rodrigo. Por quê? Lembra que eu falei? Primeiro ele contextualiza, ele mostra a situação e depois ele faz a pergunta. E a última. Rodrigo falava diferente porque veio de outro lugar. Então, ele está explicando. Muito bem. Gostaram da aula de hoje? E essa parte da aula é uma das fundamentais para a gente sempre estar relembrando. O uso dos porquês. Então, sempre retome as regrinhas lá que você já tem no caderno. Reveja essa da aula de hoje também que veio a reforçar. Ok? Então, crianças, hoje a nossa aula acabou. Bom descanso e até a próxima aula. Bom descanso e até a próxima aula.